E nessa véspera do dia de finados, muita gente aproveitou o dia para realizar as tradicionais visitas antecipadas aos túmulos para evitar aglomeração no feriado. Teve visitante que também reclamou dos roubos e da falta de segurança nos cemitérios. O movimento no cemitério Santana nessa segunda-feira já foi maior. Muita gente aproveitou para fugir da multidão que costuma vir tradicionalmente no dia de finados. Eu costumo vir todo ano. Uma tradição que minha mãe me ensinou. Então, eu mantenho ela. Geralmente eu venho um dia antes ou um dia depois. É uma tradição. É uma tradição. A segunda-feira foi dia de antecipar as homenagens e também de limpar os túmulos. A data é dedicada à memória de quem já não está mais presente fisicamente, mas que nunca foi esquecido. A gente vinha aqui com a força fazer oração e agradecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo pelos que estavam aqui e por que eu já chamasse. É muito importante na nossa vida. A gente não está fugindo muito do tumulto, né? Hoje é um dia mais importante. Você vem mais tranquila, faz uma oração beleza, reza para os adquiridos. Amanhã, os cemitérios de Goiânia funcionarão das sete da manhã às seis horas da tarde com restrições. Não será permitido o acesso de pessoas sem máscaras, limitando o número de visitantes nos horários de maior procura. Não será permitida a aglomeração. E os visitantes deverão manter um distanciamento mínimo de um metro e meio. E durante essas visitas, muitas famílias têm percebido também a ação dos criminosos nos jazigos. Esse daqui, por exemplo, a gente percebe o sinal de onde tinham placas. Que é uma, duas, três. E andando por aqui, a gente percebe outros sinais também. Nesse daqui, nem a cruz foi perdoada. E andando pelo cemitério, a gente recebeu a informação também que, inclusive, até a imagem de Cristo, carregando uma cruz, foi levada pelos criminosos. Eu venho aqui sempre visitar os nossos entes queridos. E eu roubo aqui a falta de vigilância e a falta de atenção das semas. Está muito grande aqui. O que vocês têm percebido que eles têm levado? Eles roubam muito as placas. As placas de lembranças que a gente deixa no túmulo. Eles roubam muito, né? Todas as placas de alumínio, de bronze, cruz, essas coisas todas, eles entram e roubam.